Música Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. TJRN e CNJ realizam segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil aqui no Estado. Conhecido como Registre-se, o evento visa garantir a emissão de documentação civil básica para a população em vulnerabilidade social. Neste ano, pessoas privadas de liberdade e comunidades indígenas também foram atendidas. E você vai ver também, coordenação dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte realiza mutirão de audiências na Comarca de Toros. A ação do Judiciário contou com o trabalho de um juiz leigo com deficiência visual. A iniciativa promove a inclusão na Justiça Estadual. E você vai ver ainda que o Poder Judiciário Potiguar e a OABRN inauguraram sala para os advogados. O espaço fica na sede do TJRN em Natal. E aqui no estúdio, a gente conversa com o juiz coordenador dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, Cleanto Pantaleão. O magistrado vai falar sobre a Semana Nacional dos Juizados Especiais, que acontece de 3 a 7 de junho. Tudo isso você confere daqui a pouco. Aguarde. Ricardo Procópio Bandeira de Melo tomou posse no cargo de desembargador do TJRN em solenidade realizada na presidência do Tribunal de Justiça. A escolha do nome dele aconteceu em sessão do Tribunal Pleno. O magistrado ficou em primeiro lugar na lista tríplice para membro efetivo da Corte da Justiça Estadual pelo critério de merecimento. O novo integrante da Corte preencheu a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Gilson Barbosa. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte escolheu novos membros para o Tribunal Regional Eleitoral na categoria magistrado estadual. Como titular, foi escolhida a juíza Sueli Maria Fernandes da Silveira e como suplente a juíza Marta Daniele Santana Costa Barbosa. As magistradas vão atuar na Justiça Eleitoral nessas funções no bienio 2024-2026. A doutora Sueli já é uma juíza experiente, tem muitos anos já de magistratura, já passou pelo ETRE na condição de suplente e também aqui pelo TJ. A doutora Marta Daniele, Daniela, também teve experiência no eleitoral, uma excelente magistrada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o Conselho Nacional de Justiça realizaram a segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil aqui no Estado. Conhecido como Registe-se, o evento tem o objetivo de garantir a emissão de documentação civil básica para a população em vulnerabilidade social. Neste ano, pessoas privadas de liberdade e comunidades indígenas também foram atendidas. Nesta edição, foram realizados mais de 750 atendimentos. Veja na reportagem de Francisco Júnior. Libni está em situação de rua e foi acolhido por um centro de referência em Natal junto com a esposa dele. Para ter em pleno acesso à cidadania, ele veio retirar documentos novos, tudo de graça. Ajuda bastante, principalmente no orçamento, que a gente não tem de onde tirar. Até que, exemplo, eu só não arrumei um emprego ainda por conta da minha identidade. Assim como Libni, outras pessoas também foram à Praça André de Albuquerque, ao lado do Fórum Fazendário de Janirito de Souza Moura, na Cidade Alta, em Natal, para participar da segunda edição do Registre-se. Existe no Brasil ainda um número muito alto de pessoas que não têm o Registre Civil, que é o primeiro documento que todos nós precisamos para ter acesso ao básico das coisas que são oferecidas pelos governos através de ações de cidadania. Portanto, a importância maior do Registre é que todos os cidadãos alcancem esses benefícios através desse simples ato de ser registrado no cartório de Registre Civil. Nesta edição, além da população em vulnerabilidade social, a campanha foca também nas comunidades indígenas e nas pessoas privadas de liberdade. Toda a população vulnerável tem dificuldade de se registrar, seja pela dificuldade de acesso, seja por problemas econômicos, seja por uma situação como o encarceramento. Portanto, nós estamos indo até eles para que possam ser também atingidos por essa campanha. Para facilitar a emissão da documentação civil básica, foi realizada uma integração entre os cartórios do Rio Grande do Norte. Com isso, muitos documentos são emitidos na hora do atendimento. Todos os cartórios do estado do Rio Grande do Norte, nós temos em todos os municípios cartórios e eles estão conectados aqui com a gente para se uma pessoa tiver uma certidão lá de... Vem a ver, que é o município mais distante do Rio Grande do Norte. A pessoa ter ela aqui rapidamente, sabe, em PDF. Para marcar o início das atividades do Registre-se neste ano, foi realizada uma cerimônia de abertura da semana com a presença do presidente do TJRN, desembargador Amil Carmaia e do corregedor geral de Justiça, desembargador Amaury Moura Sobrinho, além de magistrados e representantes de instituições parceiras. O Judiciário, através desse movimento a nível nacional, procura exatamente aproximar aquelas pessoas que, por carência de recursos, não têm acesso à documentação ou aos meios necessários para retirar essa documentação. O Poder Judiciário contribui, sim, para esse processo de inclusão a essas pessoas em estado de vulnerabilidade, que naturalmente não têm essa oportunidade. Neste ano, o Registre-se realizou mais de 750 atendimentos. O que se espera é que todos tenham acesso facilitado a direitos básicos de cidadania. Nós somos uma categoria específica para fazer isso, para dar cidadania ao povo. Então, por isso que é tão importante, porque a certidão de nascimento é o primeiro documento da pessoa. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça é bastante relevante e o ITEP tem o maior prazer em poder participar e poder fornecer essas identidades tão importantes para garantir a cidadania das pessoas. O exercício da cidadania sempre exige a identificação da pessoa para que haja segurança na prestação do serviço público. E iniciativas como essa, que hoje o Tribunal está abraçando, abrem portas. A gente, no dia a dia, nós não sentimos a importância de ter um documento. É quase automático o ato de nos identificarmos nos lugares. Mas muitas pessoas deixam de ter acesso até à educação dos filhos por não ter uma documentação adequada. Então, esse tipo de iniciativa é indispensável numa sociedade tão desigual como é a nossa para que todos tenham acesso à cidadania. Os presidentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e da OAB-RN inauguraram a Sala dos Advogados, professora Renira Mota de Lucena. O espaço fica na sede do TJRN. Veja na reportagem de Mara Rochelle. A sala novinha conta com computadores, impressora, internet, ar-condicionado, mesas, cadeiras e material de escritório. O espaço foi inaugurado pelos presidentes do TJRN, desembargador Amil Carmaia e da OAB Seccional Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros. Essa sala dará exatamente o apoio que ele precisa para muitas vezes algum problema de última hora, que ele precise fazer uma complementação de alguma petição, fazer impressão. Um espaço bem mais amplo, que dá mais conforto para que os advogados possam ali ter uma última conversa com o seu cliente, redigir uma peça de última hora. Magistrados, advogados e servidores do Poder Judiciário participaram da inauguração da nova sala de apoio à advocacia que manteve a homenagem feita à professora Renira Mota de Lucena. O espaço já existia com esse nome na antiga sede do TJRN e agora passa a funcionar no andar térreo do prédio Garagem, na nova sede do Tribunal de Justiça. Renira Mota de Lucena nasceu em Natal no ano de 1939. Professora da UFRN, fez mestrado na Universidade de Louvã, na Bélgica. Exerceu o cargo de diretora do SENAC, coordenou o IEL e trabalhou no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Professora Renira Mota foi uma das advogadas mais antigas aqui do Estado, com número de inscrição 230 na OAB. Familiares da professora Renira Mota de Lucena prestigiaram a inauguração da nova sala e ressaltaram a carreira brilhante da homenageada que dedicou boa parte da vida dela ao magistério e ao direito. A família recebe muita alegria, ela realmente foi muito atuante no direito e também no magistério, ela foi professora de toda uma geração de juristas, inclusive muitos dos atuais desembargadores. A abertura oficial da décima semana estadual de adoção foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça. Com o tema O Amor de Sim, Adoção é para Sempre, o evento foi organizado pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do TJRN. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esta postagem no Instagram do TJRN. Lá você fica sempre bem informado. E veja depois o intervalo. Coordenação dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte realiza mutirão de audiências na Comarca de Touros com destaque para a atuação de um juiz leigo com deficiência visual. A iniciativa é um exemplo de inclusão no Poder Judiciário Potiguar. E ainda, uma entrevista com o juiz coordenador dos Juizados Especiais, Cleanto Pantaleão. O magistrado vai falar sobre a Semana Nacional dos Juizados Especiais, que acontece agora de 3 a 7 de junho. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos, confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações, comente e compartilhe, interaja conosco você também. O Justiça e você, volta já! A Coordenação dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte realizou um mutirão de audiências preliminares de conciliação na Comarca de Touros com participação de um juiz leigo com deficiência visual. A ação do Poder Judiciário é um exemplo de inclusão na Justiça Estadual. Veja na reportagem de Mara Rochelle. O mutirão de audiências preliminares e de conciliação na Comarca de Touros foi realizado no formato híbrido. Parte dos magistrados e servidores estava na comarca que recebeu a ação e outra parte trabalhou de modo virtual, direto do Fórum dos Juizados Cíveis em Natal. Com as novas tecnologias, isso é possível através do Teams, por exemplo. Então, a gente pode fazer presencialmente, podemos estar aqui como estamos aqui em Touros, presencialmente com uma das partes e a outra parte pode estar em outro local, por exemplo, os advogados nos seus escritórios. De acordo com o juiz coordenador dos Juizados Especiais, Cleanto Pantaleão Filho, o mutirão contribui para a resolução dos conflitos, uma vez que vários processos podem ser encerrados nas audiências por meio de um acordo ou de uma transação penal. Além das competências criminais e cíveis, auxilia o colega que é responsável, é uma comarca de vara única, é responsável dos processos da Justiça comum e faz com que ele possa focar nesses outros processos, enquanto a nossa estrutura o apoia na parte do juizado. Hoje nós temos um custo muito alto no processo. Então, no início do processo, se a gente faz uma transação penal, no caso dos Juizados Criminais, então esse tempo que o processo está tramitando aqui diminui bastante. Significa economia para todos, sobretudo toda a sociedade, o Poder Justiado sai ganhando procedimento. A advogada Fernanda Farias participou do mutirão. Ela prestou orientação jurídica às partes envolvidas nos processos. A advogada conhece bem a realidade da comarca de Touros e sabe da importância dessa ação do judiciário para a resolução dos conflitos e a diminuição do acervo processual. Você fazer um mutirão que, se eu não me engano, são 90 processos ao todo, traz uma celeridade enorme, inclusive porque a maioria dos processos estão sendo feitos acordos, então eles realmente vão encerrar nessa situação. Durante o mutirão realizado na comarca de Touros, foram feitas 90 audiências, sendo 69 preliminares e 21 de conciliação. Esses atos processuais resultaram em acordos e transações penais que totalizaram um valor superior a R$ 31 mil. Essa iniciativa dos Juizados Especiais contou com o trabalho do juiz leigo Cristian Emanuel. Ele tem deficiência visual e uma memória afiadíssima. O trabalho em equipe conta com duas estagiárias que leem algumas partes do processo e digitam o termo das audiências, mas a comunicação durante os atos processuais é feita pelo magistrado leigo. Eu peço a outra pessoa para ler para mim o documento, eu leio uma coisa ou outra, se tiver em PDF texto eu leio, eu consigo ler. E na hora de fazer as audiências, eu faço a conciliação, como vocês acabaram de ver, tudo mais, e a minha auxiliar, que também é minha colega e advogada Camila, ela digita o termo. O Cristian é um exemplo aqui para o Poder Judiciário e nós aproveitamos nesse mutirão a experiência que ele tinha, inclusive na Justiça Federal. Ele já foi mediador da Justiça Federal e ele pôde usar essa experiência dele naquela Justiça exatamente conosco aqui. As estagiárias Camila Mota e Letícia Almeida trabalham diretamente com o juiz leigo Cristian Emanuel. Elas destacam o trabalho dinâmico e a bagagem de conhecimento que ele sempre compartilha com a equipe. Tem sido muito enriquecedor, abrir nossos olhos para novas perspectivas que a gente pode fazer diferente e incluir. Eu aprendi muito com ele porque era uma perspectiva do direito que eu realmente nunca tinha parado para pensar. Então, nos dias que eu vou para o gabinete, que é na terça na quinta, eu sinto falta de estar com o Cristian. Cristian Emanuel ouve as partes com bastante atenção. Com muita habilidade, ele conseguiu acordo em 90% das audiências que realizou no mutirão da comarca de Touros. Ele se sai muito bem, porque a gente sempre fala, será que essa questão de ele não estar vendo, a questão da visão dele vai impactar? Não, ele conduz a audiência, tal qual é todo conciliador, todo mediador faz e o resultado é igual aos demais. Com foco na valorização, visibilidade e aprimoramento dos juizados especiais em todo o país, o Conselho Nacional de Justiça criou a Semana Nacional dos Juizados Especiais. A primeira edição do evento será realizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no período de 3 a 7 de junho deste ano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o juiz coordenador dos juizados especiais, Cleanto Pantaleão. Seja bem-vindo, doutor Cleanto. Eu que agradeço a oportunidade, Neto, de estar aqui com vocês e dialogar um pouco sobre os juizados, não só em meu nome, mas em nome também do desembargador Virgílio Macedo. Doutor Cleanto, o que é a Semana Nacional dos Juizados Especiais? Foi uma semana instituída pelo CNJ com o objetivo exatamente de se debater, dar maior visibilidade, também valorizar o próprio juizado, focado muito na gestão dos juizados. As pessoas, às vezes, quando ouvem falar do juizado, vinculam esse nome logo à questão da conciliação, que é a dos princípios do juizado. E aí imagina que essa semana é voltada à conciliação, não é o caso. O objetivo realmente é que se debate e se discuta o próprio juizado, a gestão do juizado, envolvendo todos os atores que participam dele, não só servidores, mas magistrados, juízes e leigos e a população também em geral. Doutor Cleanto, e como foi pensada a programação do evento? Cada tribunal foi orientado pelo CNJ a organizar a sua programação. Nós levaremos do dia 3 ao dia 7 de junho diversas ações. A maioria delas é bem verdade voltada a esse público interno, como eu disse, servidores, magistrados, advogados que atuam também no sistema. E também teremos uma ação social, esta sim voltada à população em geral. Doutor Cleanto, e há inscrições abertas? Precisa se inscrever no evento? Não, não. Não há necessidade de inscrição, exatamente porque a maioria dos eventos serão voltados ao público interno. E na ação social será aberta. Também não há necessidade de nenhum tipo de inscrição. Doutor Cleanto, e qual a importância do papel dos juizados especiais? O sistema do juizado foi voltado exatamente para tratar daquelas questões de menor complexidade. E é importante que se destaque que essa menor complexidade é de natureza probatória. Ou seja, isso não significa que o processo que tramita no juizado é de menor importância. Muitas vezes o juiz se depara exatamente num processo de juizado com questões extremamente complexas. Ainda mais hoje em dia com o juizado da Fazenda Pública em que até mesmo questões constitucionais são tratadas no juizado. Então, esse sistema foi voltado para isso, para o enfrentamento de determinadas questões que inclusive muitas vezes ficavam alijadas do sistema de justiça como um todo, exatamente muitas vezes porque era de pequeno valor, mas que na maioria das vezes por trás desse valor havia um valor social muito maior. Havia um litígio ali que poderia perdurar por muitos anos, com consequências inclusive nefastas para a população em geral. Então, questões como problemas de vizinhança, questões como problemas, por exemplo, no juizado da Fazenda é muito comum processos relacionados a esses alagamentos que a gente tem enfrentado aqui em Natal nos últimos tempos. Problemas de servidores, no caso também, de juizado da Fazenda. Questões com relação a banco, em que muitas vezes a inscrição indevida, operadoras de telefone, então são demandas que até 20 salários mínimos, é bom que se diga, não há necessidade de advogados, são demandas que muitas vezes o cidadão, como eu disse, se via de alguma forma alijado do sistema de justiça pelos custos mesmos envolvidos no ajuizamento de uma demanda e que por meio de juizado, como eu disse, até 20 salários mínimos sequer, ele precisará do auxílio do advogado, da assistência por advogado. Isso não significa, obviamente, que se esteja menosprezando a atuação do profissional da advocacia, mas a lei assim permite. Nós temos várias formas de atender o cidadão, seja presencial lá no antigo prédio do TRE, ali na Cidade Alta, mas também por e-mail, enfim, por telefone. Nós temos vários modelos, inclusive há um sistema em que o cidadão é fácil, em que o cidadão também pode protocolar o seu requerimento. Então, tudo isso para facilitar esse acesso do cidadão ao tribunal, ao Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor Cleanto Pantaleão, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de dizer, novamente, em nome do desembargador Vigílio Macedo e no meu próprio, que o juizado está sempre à disposição. O cidadão tem que realmente entender que o juizado é uma justiça voltada para atender as demandas do dia a dia dele. Então, ele tem que se apropriar desse instrumento e desse sistema, que é voltado realmente a atendê-lo com princípios como a celeridade, a informalidade e a conciliação, um dos nortes também do juizado. Então, muito obrigado. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Portuguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho